Corta a lenha pra sugueira, que eu quero comemorar Já chegou o sanzão, tem forrola em São Miguel, eu vou correr pra lá Corta a lenha pra sugueira, que eu quero comemorar Já chegou o sanzão, tem forrola em São Miguel, eu vou vir correr pra cá Vou trazer você pro povo ver como se dá sua roda Passar a lenha cortado, vou dançar a puta pegada, teve com os dois em um só Você vai ver o suporte se ele não quer sair Com seu poder animado, vou dançar a puta pegada, eu vejo correr Daqui pra frente, sanzão em São Miguel, sanzão em São Miguel, sanzão em São Miguel Corta a lenha, sanzão em São Miguel, sanzão em São Miguel, sanzão em São Miguel Nosso prefeito já avisou lá, moçada, falou carrapada, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Antenção boa, não tem forrola, tem forrola, oito, parece um sobemazinho Antenção boa, não tem forrola, oito, parece um sobemazinho Daqui pra frente, sanzão em São Miguel, sanzão em São Miguel, sanzão em São Miguel Porta lenha pra sujeira Que eu quero comemorar Já chegou o São João Tem forró e só me quer Vou vir correr pra cá Porta lenha pra sujeira Que eu quero comemorar Já chegou o São João Tem forró e só me quer Vou vir correr pra cá Vou trazer você Não vou ver como se dança o rótulo Passar a noite é contato Vou dançar a outra pegada Que eu fico os dois em um só Você vai ver o suor Vê o seu e não querer sair Com seu poder animado Vou dançar a outra pegada Eu vejo o rio daqui pra frente São João e São Miguel São João e São Miguel São João e São Miguel Vá dançar o São João e São Miguel São João e São Miguel São João e São Miguel Ai, cheguei!